E se o assunto é direito do consumidor, veja só como ficou a situação de um grupo de apostadores de Recife que comprou títulos de capitalização, mas não participou do sorteio. A empresa Pernambuco da Sorte foi alvo de uma investigação da Polícia Federal que descobriu uma série de irregularidades. Entre as acusações estão a de prática de jogo do bicho e a de exploração de máquinas caça-níqueis. Nesse bairro do Recife, muitos moradores não deixam de fazer uma fezinha. E um dos sorteios mais procurados era o título de capitalização Pernambuco da Sorte. Toda semana, comprar uma cartela, toda semana. Mas da última vez que pagou pelo bilhete, ele e outras milhares de pessoas tiveram mais azar do que sorte. É que a empresa responsável pelos sorteios foi fechada e o jogo cancelado por ordem da justiça. O dele não botou para a minha mão da cartela. A gente joga o dinheiro e não recebe nada em troca. Joselita trabalhou no Grupo Pernambuco da Sorte por dois anos e ficou surpresa com o fim das atividades. Quando recebeu a notícia, logo foi alertada para suspender a venda das cartelas dos próximos sorteios. Quando acabou, tinha vendido poucas cartelas. Eu acho que umas dez cartelas só. Na sede da empresa, encontramos as portas fechadas. Depois de muita insistência pelo interfone, o porteiro do prédio concordou em gravar com a nossa equipe. Segundo ele, muitos consumidores têm procurado o escritório para receber o dinheiro de volta. Desde aquele período que foi fechado, já foi anunciado logo aos vendedores que podiam pagar. E os que não pagaram, vieram aqui, os compradores, vieram aqui e receberam. Foram ressuscitar todos eles. Todas as atividades da empresa foram suspensas depois de uma investigação feita pela Polícia Federal. A Operação Trevo revelou a existência de três grupos que praticavam o jogo do bicho, exploravam máquinas caça-níqueis e fraudavam títulos de capitalização. As quadrilhas agiam em três estados, mas a articulação era feita aqui no Recife, pelo Pernambuco da Sorte. Ao analisar os documentos apreendidos, a Polícia Federal constatou o descumprimento de uma das principais regras para esse tipo de sorteio. Por lei, 50% do valor recebido pelo título de capitalização devem ser devolvidos a quem comprou o bilhete e não foi sorteado. Ou devem ser doados a instituições beneficentes. Uma norma que vinha sendo desrespeitada com frequência. Aquele 50%, em média, 50% que deveria ir para uma instituição beneficente não chegava na sua totalidade a essa instituição criada lá em Minas Gerais, que existe realmente em Minas Gerais. Normalmente chegava a 1,7% desse valor. O Grupo Pernambuco da Sorte rebate as acusações. Esse advogado afirma que o repasse à instituição era feito de acordo com as normas regulamentadas pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. A regra deixa claro, por exemplo, que os custos com a publicidade do produto devem ser repassados às instituições beneficiadas. Todo o custo financeiro da publicidade e da venda desse produto e da distribuição desse produto tem que ser pago efetivamente pela entidade beneficiada. Que no caso do Grupo Pernambuco da Sorte, era um instituto ativo em Minas Gerais. Para a Polícia Federal, a irregularidade está justamente na prestação dos serviços de publicidade. A agência contratada pertence ao mesmo grupo que promove os sorteios. Na contabilidade, constava que aquela instituição filantrópica pagava para essa instituição, para essa empresa de publicidade. Só que essa empresa de publicidade, na verdade, era formada por pessoas indicadas ou até próprios participantes, integrantes do Grupo Pernambuco da Sorte. Só na primeira fase da operação, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de prisão preventiva e 4 de prisão temporária. 10 pessoas foram denunciadas à Justiça Federal, que já ordenou o bloqueio de 3 milhões de reais e o sequestro de 130 milhões de reais que estavam nas contas bancárias dos proprietários da empresa. Além disso, 19 veículos de luxo foram recolhidos. Os acusados respondem ao processo em liberdade, mas tiveram os passaportes apreendidos e estão sendo monitorados. Para conseguir ressarcir os clientes e acertar as contas com os 500 funcionários demitidos, o grupo acionou a Justiça pedindo a liberação de uma parte do valor retiro. O pedido foi aceito parcialmente. A sentença permitiu que a dívida fosse quitada apenas com os consumidores prejudicados pelo sorteio, que não aconteceu. No bairro da Boa Vista, os moradores estão desconfiados. Escolhem os sorteios com cuidado, mas não deixam de apostar na sorte. Quem é que não arrisca na sorte hoje? Quem é que não quer ter outra opção? Eu estou na fila, logo estou a primeira. A empresa Pernambuco da Sorte informou que já pagou a rescisão dos funcionários e reembolsou os consumidores prejudicados. Sobre irregularidades denunciadas, os proprietários continuam respondendo a processos, inclusive na esfera criminal. Tchau! Tchau!